Começou a estrapar? Começou a estrapar? Começou agora, não? Que bom, Alemão! Boa, Guaranazinho, por dedo! É, não, pô! Aí, Alemão, não canta! Canta não, pô! Olha lá, rapaz! Já tá solto! Bora, ferramenta! Disseram que só tá na formiga Só tá no... Lá em Berg é bom que tem pouco e na formiga As penas passando pra lá e pra cá Foi o que eu falei Aí é o pai, Danado! O cara disse que ele tava amarrado tendo pedra É o pai... Atchim! Nossa senhora! Não dá um espinho Não fizeram Aí sim, aí é a barra, aí é a barra Aí tem batalha, aí tem batalha Setou a formiga, galera reunida Mais de duzentos testemunhas Você não tá entendendo, não! Esse é o pai, o rei, o... Aí! Cabeça de enxada do cara aí! O pai de Maia tá aqui, o pai de Maia! Vamos embora! Cuida!